Bem-vindos, muito bem-vindos, cara, no vídeo de hoje, como vocês viram no começo, desenhando Sonic com poder, do filme, Sonic 2, realista, passo a passo, muito maneiro, muito massa, ah, meus amigos, já curta, e se por acaso ainda não for inscrito, clica no botão abaixo, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau. 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 Amigos, já curta e se por acaso ainda não for inscrito, clica no botão abaixo, ok? Tchau. Tchau.